A escadaria da Igreja da Sexta está sendo o palco de mais uma tradicional cantada natalina e a programação faz parte do Natal do Maranhão. É uma oportunidade de sair a mais com a família, divertir, fazer um programa diferente. Está tudo muito lindo, é a minha primeira vez, é maravilhoso. Isso é muito bom para a gente, porque faz, incentiva a gente, mostra o nosso trabalho, as pessoas conhecem. Então eu só tenho a parabenizar pela iniciativa. Os turistas estão no lugar para passear bacana e aqui está muito maneiro. Agradecer ao nosso governo e por tudo o que está fazendo pela gente.